E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, como vocês estão vendo, estamos aqui com o The Escapist E bom galera, estamos aqui com muitas novas notícias galera, nós estamos prontos para fugir Ou seja, esse é o último episódio da nossa temporada de The Escapist Dessa temporada de The Escapist, da floresta Bom galera, eu vou explicar o meu plano agora, deixa eu só pegar esse último item que eu vou precisar Isso daqui, isso daqui, beleza galera Bom, como vocês sabem, a gente vai escapar por baixo e nós vamos sair para as ruas Mas, nas ruas, há os caminhões que ficam fazendo ronda de noite Então nós temos que tomar cuidado com os caminhões Tira isso daqui Bom galera, com o fato dos caminhões estarem rodando A gente vai ter que se esconder rapidamente E bom, se escondendo rapidamente, a gente vai ter que ir para uma sala lá em cima Que é onde vai ter uma papelada Por que Fê Batista? Porque para sair dessa prisão, nós precisamos de uma permissão Porque ela é toda fechada por árvores Ou seja, a gente vai ter que ir nessa sala, pegar a permissão, assinar com a nossa Exotic Feeder E com a nossa tinta, assinar ela e vazar galera Bom, a gente vai estar usando a roupa de guarda A gente vai entrar na sala com a Plastic Staff Key Então 1, 2, 3, 4, 5 E cabe itens para fadiga e tudo mais Eu vou usar frutas para conseguir recuperar a fadiga Eu vou dar mais uma treinada, mais uma lida Porque eu não sei o quanto de experiência é necessário Para fazer aquela... aquilo ali É isso daqui que a gente vai fazer Calma galera, cadê? É o... calma Cadê? Aqui ID Papers Exotic Feeder Inc Unsigned ID Papers A gente vai precisar disso galera E com isso nós podemos ter a nossa liberdade E vamos para Acapulco Finalmente Finalmente Até que essa prisão parece com Acapulco até Mas beleza galera Eu quero pedir o seu like e o seu favorito Porque esse episódio vai ser especial Vai ser o episódio que nós vamos escapar dessa prisão galera Então deixa o seu like e o seu favorito Vamos tentar bater o recorde do canal de The Escapist Então vamos lá galera Vamos lá para comemorar Vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, 92 Eu quero atingir 100 de inteligência Que eu quero que nada agora me pare Nada, 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 nada galera Bom, vocês também viram Eu passei dois dias jogando para conseguir o resto das coisas Faltavam poucas coisas Mas eram coisas difíceis de se pegar Tipo, a chave é uma coisa fácil Eu tinha os itens Mas Eu não achava a chave Então eu tive que ir jogando Tudo mais Até conseguir Olha A gente ficou com 100% de inteligência A gente é o Einstein daqui galera A gente é um Einstein Então beleza Eu vou deitar aqui na cama da enfermaria Para dar aquela recuperada na nossa Fadiga Para já se preparar Porque às 22 horas nós iremos embora galera Nós vamos para a próxima prisão Que vocês vão escolher qual vai ser a próxima Se vocês querem a prisão normal de um jogo Ou uma prisão que vocês irão fazer para mim Então galera Vocês escrevam aí nos comentários Se vocês querem que eu jogue uma prisão do The Escapist Ou uma que algum de vocês vai fazer para mim galera Então se você fez uma prisão para mim Deixa o link da Steam Greenlight Da Steam Da Steam Workshop Aí na descrição Que eu vou ver E a mais legal Eu vou jogar E vou gravar Escapando dela Vai ser muito legal galera Muito legal Beleza A gente já recuperou Toda a nossa fadiga O que a gente Olha só Como assim eu perdi inteligência Eu fiquei um minuto sem Sem ler Eu tenho que ficar Agora eu sou um Einstein né Eu preciso ficar lendo Que nem um condenado Beleza Beleza A gente está com 101 Vai 101 Eu li a mais Eu li a mais Beleza A gente tem que ficar com 100 Até o máximo Porque galera Imagina eu saio Da prisão E lá fora Está falando assim Você precisa de 100 De inteligência Para assinar o papel Tanto que assinar É só colocar seu nome Mas enfim Beleza Até parece que eu não sei escrever Felipe Mas tudo bem Vamos seguir em frente galera Bom Agora é só esperar A gente não tem muito o que fazer Nós já estamos com tudo Preparado Se aparecer o caminhão É só a gente desviar E ir para a floresta Porque tipo Tem uma área Vocês vão perceber Quando chegar a hora Tem uma área Escura Parece uns bosques Que a gente vai tipo Bem no limite Assim Onde não pode passar Então beleza A gente vem aqui Vamos tomar nosso Nosso último Nossa última refeição Vamos aqui Tem que ser feliz Né galera E a gente vai trabalhar Pela última vez Também galera Vai ser tudo A última vez Olha aí Está tendo a última Briga Ou não né Briga tem sempre Nossa Ninguém aqui Passa sem brigar Né galera É incrível Pera aí Olha só Tem bastante coisa Calma aí Vamos ver se a gente consegue Dar uma roubadinha nele agora O ruim que eu não posso Ganhar notoriedade Galera Quanto mais notoriedade Vai ser pior Porque a notoriedade Vocês sabem que diminui E é difícil de diminuir Demora Demora para diminuir Opa Tem um livro aqui Para o JV JV Já toma um livro Já toma um livro Assim ó Na sua cara Aqui ó Toma aqui ó Seu babaca Toma um livro aí Não vou bater em ninguém Não vou bater em ninguém Agora galera Eu sou Eu sou paz e amor Paz e amor Apenas Apenas Vamos ver JV Epaminondas Cafeinado Epaminondas Colom Davidor Epaminondas Tem dois para você Epaminondas 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 Rei de todos Meu rei JV Cafeinado JV Cafeinado Ou Colom JV Cafeinado Ou Colom JV JV Ele trabalha aqui JV Falta mais um Cafeinado Ou Colom Cafeinado Beleza Fizemos aqui o nosso trabalhinho Nosso último trabalho Deixa aqui no chão Tudo mais Ai galera Eu tô Eu tô Eu tô empolgado Eu tô empolgado Ó Vamos dar mais uma última Recapitulada A banana A gente pega a banana Pega na banana Vai fio batista Pega na banana Pega Pega na banana Beleza Não sei porque Mas tem um livro do pack aqui Calma Droga Droga Eu não posso dropar a banana no chão Deixa eu colocar minha banana no chão Por que eu não consigo dropar aqui Ixi Não pode ficar duas frutas juntas galera Elas podem brigar É Acontece É a guerra das frutas Vocês nunca estudaram isso em história galera É a guerra das frutas filosóficas Do Himalaia Perfeito Perfeito Vamos lá As oito horas Eu acho que acaba Ou tem mais uma hora Tem mais uma horinha Pra gente relaxar Vamos ver aqui Nossa inteligência Olha lá Já caiu Já caiu A gente não pode deixar cair Essa budega hein galera Nossa se Se falta Eu chego lá e falta assim Você precisa de um de inteligência Aí eu me mato Eu me mato Eu me mato Eu me mato Sério mesmo Eu Eu pego essa Essa cola aqui Eu engulo Opa Ah não Eu devolvi Eu devolvi Foi sem querer Eu só Eu só tava mostrando pra galera Policial Você entende Você entende Opa Sumiu Sumiu Não tem o que eu fazer né galera Ele sumiu Ele quis ir embora Ele quis desistir da vida Então né galera Eu não vou Não vou fazer nada Ai ai policiais Então é assim galera A gente vai ter que A gente vai sair mais ou menos Por ali ó Calma A gente vai sair mais ou menos Por ali Por esse Por onde tá meu mouse Aí a gente vai subir E lá em cima Vai ter a sala dos guardas Onde tem o papel Depois disso a gente vai descer E lá é a saída galera E bom Daqui a pouco Falta pouco galera Vamos contando Contando segundos Só tá 30 segundos Pra ter a chamada Da noite E com isso A gente já vai Já vai embora Oi galera Eu tô empolgado Eu tô muito empolgado Nossa Todo episódio Eu fico tenso Eu fico nervoso Porque Nossa Dá uma raiva Se você é pego no ato Vocês sabem que eu já Já fui pego no ato Ai ai Naquela prisão Ela me ferrou hein Mas vamos lá galera Vamos lá Nossa inteligência tá 99 Eu não vou estudar mais não Não vou estudar mais não Eu tenho medo de sair agora E dar aquele Local Sabe Do pessoal ir me procurar Mas eu acho que não tem muito problema Calma Vamos esperar até 20 20 Na verdade 30 Vai 30 Só pra esse guarda vir pra cá Bora 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 Eu tenho que achar o mínimo de guardas aqui Boa 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 Entramos Entramos Boa 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 Pega a banana Pega isso daqui Pega isso daqui Já tira a nossa roupa Coloca a roupa de guarda Pega isso daqui Pega isso daqui Pega isso daqui Vamos lá galera Vamos começar a cavar Nosso inventário está cheio Dropa essa manga vai Dropa essa manga vai Drop 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 de manga Drop de manga Vamos cavando pra cima agora Como se não houvesse amanhã Lembrando a gente subiu A gente vai colocar a terra de volta Pra não ter nenhum problema De policial Ver alguma coisa Então colocou Colocou a terrinha lá Olha só galera Estamos aqui Estamos aqui fora Esse daqui é o bosque Você viu que passou o carro A gente foi lá pro canto Agora a gente vem aqui rapidinho Pegou 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 Boa 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 Agora galera Assina o papel Isso 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 Assinamos o papel ID Papers Galera Ai a gente vai embora A gente vai embora galera Agora a gente tem que descer E encontrar a saída Eu creio Creio que a saída Seja aqui embaixo Não sei A gente vai procurar Não tem problema não A gente procura Tem uma flecha pra lá Será que é pra lá a saída Papers please Aqui Have a good day Escapamos galera Boa Boa galera Like favorito Por favor Vai galera Like favorito A gente conseguiu 7972 pontos A gente demorou 12 ou 13 dias Para escapar Foi ótimo Até uma carinha feliz Ali embaixo Olha Olha a carinha feliz Ah não Eu devo estar em cima A minha face Deve estar em cima Mas na verdade Deve estar aqui A carinha feliz Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like E até a próxima temporada De The Escapist Fuuui Tchau Tchau